Fala rapaziada, boa noite aí galera, tô trazendo esse vídeo aqui rapidinho aí, tá bom, pra compartilhar com vocês aí esse dia Da melhor forma aí, ó, as bombas já, ó, da melhor forma aí, tá desejando pra vocês, é, Feliz Natal, que Deus abençoe cada um de vocês Que vem sempre fortalecendo, né, os que deixam o like, os que não deixam o like, os que compartilham, os que xingam, os que, sabe galera Então eu quero desejar, independente de qualquer um aí, hoje nessa data aí, né, Natalina, eu desejar muito, muito que Deus possa abençoar cada vez mais A vida de cada um de vocês, que dê muita saúde, muita sabedoria, né, que Deus possa abrir o caminho de todos assim, né Da mesma forma que Deus vem sempre fazendo comigo aí, graças, né, ao papai do céu aí, o canal cresceu bastante, de um tempo pra cá Vem crescendo ainda mais, então eu quero desejar muito aí, né, passei rapidinho, ia até fazer uma live, ia doar os carros aí com roda de Fórmula 1 Não consegui hoje, mas vai, vai, vou, vou ver se eu consigo fazer aí em breve, tá bom galera, tava na correria Minha família querendo minha atenção, eu não posso deixar aí eles de lado, tá bom, então parei aqui Essa noite aqui pra desejar muito, 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 é, tudo de bom pra vocês, juízo galera, hoje aí, vai curtir, não sei pra onde vocês vai Mas, é, fiquem com a sua família, abracem eles, desejem, né, tudo de bom pra eles, fala que ama eles, enfim galera Eu quero que, eu quero que vocês assim, parem e pensam que hoje é Natal e tudo, mas cuidado na rua, tá perigoso O pessoal hoje, né, tá meio acelerado, enfim, tomem cuidado, mas, né, é, curtem também, né, não deixem de curtir, é muito importante Não fiquem no videogame, nem hoje, nem amanhã, é o que eu vou fazer Se vai aparecer vai ser coisa rápida, mas enfim, temos que dar esse tempinho, né, pelo menos nessas datas especiais aí Que a gente já passa muito tempo aí no jogo, enfim, tá bom galera, então, é, eu quero desejar também Em nome da quadrilha aí, Hermano Games, que, né, a galera que tá aqui comigo também, né, eles passam pra vocês aí também Tudo de bom, eles desejam tudo de bom, rapaziada que tá sempre comigo Eu não vou nem citar nome, pra não esquecer de um ou de outro, pra não ficar jateado, então, mas em nome da Da irmandade, Hermano Games, que tá aqui comigo, que a liderança do canal também deseja Tudo de bom pra vocês aí, tá bom? E é isso galera, tá bom pessoal? Deus abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus E até o próximo vídeo ou a próxima live aí, tamo junto